Faz o nosso, deixa Deus conduzir as coisas, trabalha certo, planta arroz, você colhe arroz, você que planta pedra, você vai colher pedra. Exato, e eu falo pra todo mundo, você falando que o Zé é brincalhão, eu nunca vi um artista ser resenha como o Zé Neto Cristiano, porque eu fiquei lá com barretes com o Zé até às cinco da manhã, cara, que cara sensacional, eu nunca vi igual um cara de bom coração e um cara gente boa que trata todo mundo por igual, como é o Zé, pelo que eu vi ali, o Cristiano não estava na situação, mas o Zé, fora da caixa mesmo, é o que ele é no Instagram, é o que ele é na live, não é pessoal mesmo, não é o personagem. Não, é o dia a dia dele mesmo. Exato, já falando sobre isso daí, Barretos, associar ao Gustavo Lima e tal, eles tem uma amizade muito bacana com o Gustavo Lima, né? Tem. Será que tem a possibilidade de ter uma parceria futura, um feat aí, alguma coisa assim ou não? Cara, eles têm vários sonhos, entendeu? Porque todo artista, quando ele começa, ele tem sonhos, tem sonhos de gravar com o ídolo dele, com o Jorge Matheus, tem sonho, tem sonho de gravar com o Gustavo? Tem, eu acho que dá o tempo ao tempo as coisas vão acontecendo. Por exemplo, com o Jorge Matheus, era pro Jorge Matheus ter gravado a textão no DVD de BH. Ia ficar incrível. Só não gravou a textão, porque como a filhinha do Matheus estava pra nascer e nasceu naquela semana, e aí os meninos, tanto os meninos quanto o Jorge Matheus, optou porque eles achavam que só o Jorge, que assim, eles optaram, vamos deixar pra uma próxima oportunidade da gente gravar com o Jorge Matheus, Zaneta e Cristiano. Que massa. Mas isso já teve, já, essa situação. Então quase rolou aí um feat aí. E são amigos, constantemente o Gustavo liga pra eles e vice-versa, isso é muito de boa. É, porque também, falando já com o Jorge Matheus, tem muita gente que pensa que o artista do escritório da Workshow não pode gravar com o áudio mix, mas não tem nada a ver isso, galera, né? Cara, isso aí, cada escritório tem as suas estratégias, entendeu? Mas eles não se envolvem com a amizade que o artista tem com o outro, isso, aquilo. São estratégias comercial, que é normal com uma empresa de cervejaria, com a outra, com qualquer outra empresa. É isso. Até aqui, a gente, querendo ou não, é uma empresa. Então a gente decide o que é bom ou não pro canal, com quem a gente pode gravar. As parcerias, porque a parceria tem que ser boa pros dois lados, né? Exato. E aí, já falando nesse negócio de participação... E aí, já falando nesse negócio de participação... E aí, já falando esse negócio de participação...